Mini boy boy, 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 ô Fabinho, olha o mini boy, mini boy, mini boy, mini boy boy, robo, robo! Render for us? Boa noite, senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos. E antes de iniciarmos o voo, atenção para as normas de segurança. Em caso de pouso na água, o certo é pousar na terra. Isso aqui é um avião, não é um bote. Se começar a tremer para caralho, vai cair umas máscaras de oxigênio dessas, que aí você pega e enfia no... É claro que é no nariz e na boca. O imbecil que não sabe até hoje por onde respira, realmente não merece continuar vivendo. Ô, Deus, pra que eu fui fazer isso, mano? Eu vou cair! Não vai nada, meu pé de... Eu vou cair! Só acorda amanhã, nego! Hoje eu vou lhes ensinar a passar a marcha. É muito simples, ó. Mandou para a direita, subiu a primeira, a segunda, bate para a terceira, a quarta, a quinta. Aí nós já tivéssemos, tipo, uns 140 por hora, tá ligado? Tomando o R. De rapidão. E aí, eu vou cair! E aí, eu vou cair! E aí, eu vou cair! A CIDADE NO BRASIL